O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estimados amigos, nós estamos bem pertinho já do Natal. Amanhã à noite, nossos corações vão brilhar, vão explodir de alegria, porque veio para nós a luz do mundo. Completou-se o tempo, Isabel, deu à luz um filho. Olha, agora nasceu João Batista. Primeiro nasce João, aquele que abre os caminhos, aquele que abre as picadas, aquele que é o antecessor, para que Jesus pudesse vir e anunciar com liberdade a palavra boa nova para toda a humanidade. Todos perceberam quanto o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, porque na sua idade não tinha mais, poderíamos dizer humanamente, condições de ter um filho. Mas Deus interveio e ali está. Completa-se o velho tempo para surgir o novo tempo anunciado por esta criança que traz o Salvador. Tementes ao Senhor, milagres acontecem. Ao registrar o nome, tinham que definir. Recaiu sobre o nome de João. João é seu nome. E com isso também Zacarias voltou à graça de poder falar, pronunciar, comunicar-se verbalmente. Todos os vizinhos com esse fato ficaram maravilhados. Vejamos, a manifestação de Deus traz encanto para toda a humanidade. Estamos nós nos preparando para esse encantamento do Natal do Senhor? Ou estamos nos estressando com os bens materiais, com as necessidades das festas externas, sem se lembrar daquele que é o autor do Santo Natal? Sejamos cristãos verdadeiros. Preparemos-nos espiritualmente para o Santo Natal. Reunimos-nos com as famílias, os grupos de novena. Ainda é tempo. Não deixemos de lado aquele que é o homenageado. Jesus, o menino Jesus. Por isso, vamos nos colocar diante de Jesus, passamos os nossos pedidos. Ele que fez tantas curas, confortou tantas pessoas. Vamos agora também dirigirmos-nos a Ele, rezando pelos doentes, pelos enfermos, por todos os profissionais da saúde e, sobretudo, as famílias que perderam seus entes queridos. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda muita paz, saúde. Preparemos-nos bem para o Santo Natal com a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto